O UOL reestreia o estúdio de gravação em Brasília com entrevista de Flávio Dino. A partir dessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o UOL volta a usar o estúdio aqui em Brasília para conversar com os principais nomes da política brasileira. E na reestreia, eu, Carla Araújo, e o repórter Leonardo Martins vamos conversar com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Você pode assistir a entrevista no YouTube do UOL e acompanhar toda a repercussão nas redes sociais do UOL. Eu te espero na próxima.